Mano, não dá pra ouvir nada que você fala, não. Dá pra ouvir, né? Dora o som aí do Renan agora. Fala de novo, tenta adivinhar, fala de novo. Tá bom. Ah, dá... Música! 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 Mas chama. Ele não tá falando nada, mano. Pô. O nosso desafio de leitura labial tá de volta aqui na Grêmio TV. No desafio JBL, dois atletas são colocados frente a frente pra descobrir as palavras previamente selecionadas pela nossa produção. Na primeira fase, cada jogador tenta adivinhar dez palavras, cinco relacionadas ao futebol e cinco relacionadas a artistas musicais. Pra dificultar, eles estão usando o fone JBL Tour One M2. Tem a tecnologia de cancelamento de ruído adaptativo, que elimina os ruídos externos pra que você escute apenas o que deseja. É! Saca! Pode ir. Vai, chama! Música! Falando nada! Ele não tá falando nada, mano. Vai, vai, vai. Vai. Goleador. Pô, Renan, pode falar. Pode falar, porque ele não vai ouvir nada. Ah, verdade! Arquibancada. 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 Tá ouvindo, né? Não, não tô ouvindo, não. Tá bom. Aí, eu vi. Rede. 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 Alguma coisa assim. Tricolor. 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 Pula. Pula. Impedimento. Impedimento agora. Agora é música! Música! Anda! Skank. 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 Pula. Xande de Pilares. Pula. Xande de Pilares. Ah! Gustavo Lima. Gustavo Lima. MC Cabelinho. Algum MC. MC Cabelinho. Cabelinho. Legião Urbana. Como? Legião Urbana. Legião Urbana. Hahahaha! O outro era... Tricolor. Ferró e... Legião Urbana. E o Skank? 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 É, isso aí não dá pra saber não, pô. Hahahaha! 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 Vai começar? Hahahaha! Hahahaha! Se quiser pode? Hahahaha! Hahahaha! Cruzamento. Hahahaha! Cê é bom nessa, cê é bom! Hahahaha! Hahahaha! Comemoração. Comemoração! Hahahaha! Fala baixo por você, baixo! Volante. Hahahaha! 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 Ah, essa daqui é brincadeira, pô! Hahahaha! 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 Uniforme! Uniforme! H 빼zī! Hrazerão! Agora é outra! Agora é outra! Hahahaha! H Goldman Jonak! H Bonok! How did do homem S 인� Gate? Havin! H cavalosuco! H H matière um caForce! Três! Enf Brendol ese! Kevin ou Cris? The Voice? Kevin ou Cris? Michael Jackson? Michael Jackson? Michael Jackson? Sei não! Ainda bem que veio essas duas aí, era mó difícil. João Gomes? João Gomes? Luan Santana? Luan Santana? Luan Santana? Sei lá essa porra! Ainda bem que os músicos veio difícil. Olha aqui, Kevin ou Cris? Michael Jackson? E Luan Santana? Peraí, 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 peraí. Essa aí é muito triste, põe uma outra mais animadinha. Pode ir? Pode ir. Jeromel. Oxi! Jeromel. Jeromel. Ruan e YouTube? Hum, é dois nomes. Ruan e YouTube? YouTube? Ronald. 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 Ferreirinha? Crack 10. Ferreirinha? JP Galvão. JP Galvão. 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 É dois nomes. Eu tô lascado, pô. Oi, turco. Ah, pô. Poxa, gente, é agora. Franco Cristaldo. Franco Cristaldo! Ah, isso aqui é Mila. Mila. Gabriel Grando. Gabriel Grando. Cuiabano. Cuiabano. Bruno Alves. Bruno Alves! Eu tô... Eu sou o grupo. Obrigado, JBL. Deu empate aqui. Vamos que vamos, e é nóis. Fone pra cada aí. Tamo junto. Obrigado, JBL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí